Fala aí galera, beleza? Platinato de volta com mais um vídeo do jogo Fortnite capítulo 2, temporada 8. Esse vídeo aqui é de como completar o mural do Lupino, Alcateia Unida. Para completar o mural do Lupino, primeiramente você precisa encontrar o próprio Lupino, a localização do Lupino é no campo canaveral, aquela ilha que fica bem no canto do mapa ali atrás da estação meteorológica, na parte de baixo, próximo ao cuba azul. Então é só você vir aqui e falar com ele para pegar a primeira missão. Então, se você não conseguir pegar aqui diretamente com o Lupino, você pode pegar as missões nos orelhões, beleza? Fica dando muito rage aí da galera te matando, então você pode pegar nos orelhões. E a primeira missão é a seguinte, faça gestos na estação meteorológica, no forte dos fortes ou no farolote. Então, como eu falei, o campo canaveral está na parte de trás aqui da estação meteorológica, se você não morreu, é só você subir até a estação meteorológica e fazer um gesto de dança aqui em cima e completar o estágio 1 das tarefas do Lupino. O estágio 2 é o seguinte, cause dano a animais selvagens com arma corpo a corpo, você precisa causar 40 de dano. Nessa região aqui que eu estou marcando, próxima toca do gato, via do varejo, você sempre encontra animais aqui. Eu encontrei o javali e fui tentar a sorte aqui na picaretada mesmo, só que ele foge, né? Então eu não tinha material para prender ele, o que me restou eu vou sair correndo atrás do javali para completar a tarefa. E aí ele não para de correr não, esse infeliz. Em algum momento ele vai parar e quando ele parar, tenta acertar a picaretada. Duas picaretadas é o suficiente para completar esse estágio da tarefa. No caso, esse é o estágio 2. Completou o estágio 2, vai liberar o estágio 3, que é o seguinte, destrua uma caçamba de lixo no lago da preguiça ou no parque agradável. Eu vou fazer um lago da preguiça, até porque o universo já estava aqui. Então você vai encontrar aqui a caçamba, o posto de gasolina como referência, a oficina da loja de carros, está vendo aqui? Atrás da oficina você vai encontrar a caçamba, certo? Quebrou a caçamba, vai liberar o estágio 4, que é eliminar monstros do cubiverso com armas corpo a corpo. Aqui não tem muito segredo, como eu já estava dentro do cubiverso, eu só fui para o próximo estágio, que é matar na picaretada os monstros do cubiverso. Não tem muito segredo, é só picaretar eles. O venenoso, o monstro venenoso, o tóxico, você mata com uma picaretada. Os demais são duas, três, beleza? Até o grandão também entrou na porrada aqui, não tenho pouca ideia hoje. Vai, e aí é isso, matou cinco monstros na picaretada, você completa o estágio 4. Como aqui não ia dar tempo para completar o estágio 5, eu tive que fazer uma outra partida. O estágio 5 é o seguinte, percorra a distância a pé na cidade da cordilheira. Então está aí a cidade da cordilheira, para quem não sabe a localização, você precisa andar 200 metros aqui para completar o estágio 5 e o último das missões do Lupino, beleza? Completou todas as missões, você ganha 150 mil de XP na sua conta. Então desce aqui, tanto faz desse lado que eu desci como no outro, você vai ter que atravessar a cidade da cordilheira de qualquer forma para completar os 200 metros. Desde que ninguém mate você, aí você consegue fazer de primeira, que foi o meu caso aqui. Beleza, galera? Espero que eu tenha ajudado vocês, vou ficando por aqui, abraços e até o próximo. Valeu, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.